Eu vou tocar o meu morró Pra você dançar o chão levanta a forma Meu porró, vou tocar Dança, dança, dança sem parar Eu vou tocar o meu porró Pra você dançar o chão levanta a forma Meu porró, vou tocar Dança, dança, dança sem parar Quando eu toco esse meu porró E todo mundo dança arranjando o pó Vem pra cá, não fica aí parado E desce em mim o dia que meu chão tá sem ligado A batida, olha o swingão Swing na vingada E o swing na vingada Pegado só na voz Quem tá feliz aí, vem curtir o chão com nós Eu vou tocar o meu porró Pra você dançar E o meu porró, eu vou tocar Dança, dança Eu vou tocar o meu porró Pra você dançar o chão levanta a forma E o meu porró, vou tocar Dança, dança, dança sem parar É portório mau É portório mau Diferente não, é portavente Eric Divulgações Eric Divulgações O Moral de Caruaru Júnior A família é potência Eu vou tocar o meu porró Pra você dançar o chão levanta a forma E o meu porró, vou tocar Dança, dança, dança sem parar Eu vou tocar o meu porró Pra você dançar o chão levanta a forma E o meu porró, vou tocar Dança, dança, dança sem parar Quando eu toco esse meu porró, todo mundo dança arrojando o nó Vem pra cá, vou ficar embarado E dança o miudinho que meu chão tá sem parar Vem curtir esse meu porró Ficou na memória e não vai sair Mas não é no swing, na ligar É claro só da voz Quem tá feliz aí, vem curtir o chão Eu vou tocar Eu quero ver você dançando o nó Mas meu porró, eu vou tocar Segura, 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 rebola, vá Eu vou tocar o meu porró Pra você dançar o chão levanta a forma O meu porró, eu vou tocar Dança, dança, dança sem parar Tira, dança, 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 dança E tá fazendo de tudo pra me atingir Mas você não se ligou que eu não tô nem aí Me pode encostar suas fotos pro outro do lado Da sua legenda eu não sou mais o alvo E fique bem claro, você já morreu pra mim Quem já foi tudo e hoje é nada mais Do que uma ex arrependida querendo voltar atrás Quem foi tudo e hoje é nada mais Nada mais, nada mais Quem já foi tudo e hoje é nada mais Do que uma ex arrependida querendo voltar atrás Quem foi tudo e hoje é nada mais Nada mais, nada mais Agora eu chamo ele, o vaqueiro Boniforró, chega pra cá, Júlio Ribeiro! Deixa comigo ele, Nieto, sua vaqueada! Olha o Ribeiro aí! E tá fazendo de tudo pra mim atingir Mas você não se ligou que eu não tô nem aí E pode postar suas fotos com outro do lado A sua lei rendeu, não sou mais o alto E fique bem claro, você já morreu pra mim E já foi tudo e hoje é nada mais Do que uma ex arrependida querendo rogar atrás E já foi tudo e hoje é nada mais Nada mais, nada mais E já foi tudo e hoje é nada mais Do que uma ex arrependida querendo rogar atrás E foi tudo e hoje é nada mais Nada mais, nada mais Valeu meu vaqueiro Nieto, tamo junto! Pena pegada do Ribeiro! Um prazer todo meu, meu vaqueiro Boniforró! Valeu, Ruião! DJ Eric, destruindo os perigões E amor, eu só quero o seu bem Se for embora agora vai ficar sem ninguém Amor, eu quero um filho seu E não suporta a ideia do que nada valeu Para pra ver quanta gente cresceu E tudo que eu te dei de bom Lembra da gente no seu quarto, no meu Debaixo do céu Que sabe grata? Não vai saber o que fazer Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata Se é sede, sede que é de nós Não vai saber o que fazer Quando a bebe bater E o silêncio trazer minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata Se é sede, sede que é de nós Apaixona, R&B Valeu, piseiro do vaqueiro Apaixona nos corações Eric, divulgações O mural de Carvalho 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 Amor, eu só quero o seu bem Se for embora agora vai ficar sem ninguém Amor, eu quero um filho seu E não suporta a ideia do que nada valeu Para pra ver o quanto a gente cresceu E tudo que eu te dei de bom Lembra da gente no seu quarto, no meu Me bate Meu doutor Felipe Falcão Não vai saber o que fazer Quando a bebe Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata Se é sede, sede que é de nós Não vai saber o que fazer Enquanto a bebe bater E o silêncio trazer minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata Se é sede, sede que é de nós Olha o piseiro do vaqueiro Em nome de Kaique Cândido Fax e detenimentos Doutor Isabel Maria Fax e detenimentos Kaique Cândido Júnior Tomitio Júnior Piseiro Isso é repertar o novo papai Aumenta o sono para ele 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 Chama seu menino É, tem gente aí Mas eu entro descalço de fininho Ninguém vai me ouvir Se você me permite Fazer essa loucura Na sua cama Antes de dormir A gente faz amor baixinho Pra não acordar O vizinho Deixar a TV ligada Que é pra disfarçar Cuidado pra não se empolgar Não vai pra lá Não vem pra cá A cama vai balançar E alguém vai desconfiar Se a porta bater O cachorro latir Sua mãe vai acordar E a cama vai sacudir Diz que foi pesadeiro Que não é nada demais Amor gostoso É escondido dos seus pais Se a porta bater O cachorro latir Sua mãe vai acordar E a cama vai sacudir Diz que foi pesadeiro Que não é nada demais Amor gostoso É escondido dos seus pais Ai 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 Amor gostoso É escondido dos seus pais Ai 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 Amor gostoso É escondido dos seus pais E separa papai Sua música Ponto com Alô Galenvi Chama na porta Pai Tem gente aí Mas eu entro Descalço De fininho Ninguém vai me ouvir Se você Me permite Fazer essa loucura Na sua cama Assiste dormir A gente faz amor baixinho Pra não acordar O vizinho Deixar a TV ligada Que é pra disfarçar Cuidado pra não se empolgar Não vai pra lá Não vem pra cá A cama vai balançar E alguém vai desconfiar Se a porta bater O cachorro latir Sua mãe vai acordar E a cama vai sacudir Diz que foi pesadeiro Que não é nada demais Amor gostoso É escondido dos seus pais Se a porta bater O cachorro latir Sua mãe vai acordar E a cama vai sacudir Diz que foi pesadeiro Que não é nada demais Amor gostoso É escondido dos seus pais Ai, 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 ai Amor gostoso É escondido dos seus pais Ai, 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 ai Amor gostoso É escondido dos seus pais Júnior da mídia Mas voltar estourar e um monte de paz Esse solzinho não vai sair É somente Tchau, 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 tchau Novinha no que eu vou dizer E preste atenção novinha no que eu vou falar E quica, quica, quica vai com o bumbum no chão E quica, quica, quica com a mão no paredão E quica, quica, quica com o bumbum no chão E quica, quica, quica com a mão no paredão E quica, quica com o bumbum no chão Vai quitando, vai quitando com a mão no paredão E quica, quica, quica vai com o bumbum no chão E quica, quica, quica com a mão no paredão Chama no solinho Tchá, 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 tchá Esse é o bote, a pisadinha Reguei ali, destruindo os paredões Olha, chegou o fim de semana, vou ligar meu paredão Tô ouvindo as gatinhas pra clicar o robertão Chegou o fim de semana, vou ligar o paredão Lama as meninas pra clicar o robertão E preste atenção na vinha, no que eu vou dizer E preste atenção na vinha, no que eu vou falar E preste atenção na vinha, no que eu vou dizer E preste atenção na vinha, no que eu vou falar E tchá, 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 vai com o bumbum no chão E tchá, 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 com a mão no paredão Vai tchicando, vai tchicando, vai com o bumbum no chão E tchá, 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 com a mão no paredão E tchá, tchá, com o bumbum no chão Alô, Vinícius, com a mão no paredão E quica, 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 vai como o muro no chão E quica, 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 com a mão no paredão Isso é o coach, a pisadinha Tcha, 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 tcha É, bivão, assino, beijão, pegue o bebê dos traduções Isso é o coach, a pisadinha, a pisadinha Aê, solinho, salinhete Pra lá, pra cá Zé Vapiro Viva, o príncipe do pizê Sei que você não ama mais ninguém E nem quer amar, tá bom do jeito que tá Seu coração tá machucado demais Não acredita no amor Eu só te peço, tenta mais uma vez Amor, me faça esse favor Investe em mim Aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Investe em mim Aposta tudo em mim Prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Que sentimento é esse, menino? Bora, né, de aceder, de interceder Já, dois, três, três, bora, tá, divulgações Queixa, cê demora Seu coração tá machucado demais Não acredita no amor Eu só te peço, tenta mais uma vez Amor, me faça esse favor Investe em mim Investe em mim Aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Investe em mim Aposta tudo em mim Prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Investe em mim Investe em mim Aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Júnior Família Júnior Família Júnior Família Na sua vida E tá faltando você Caminha Que tal se a gente ficar E o quê? E se você beijar a minha boca Que a minha mão não seca Ai, 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 ai Eu gosto de andar em direta Amor E vai por mim A gente se completa A tampinha A panela Ai, 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 ai Eu gosto de andar em direta Amor E se você beijar a minha boca Que a minha mão não seca Eu nem gosto de andar em direta Amor E vai por mim A gente se completa A tampinha A panela Ai, 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 ai Eu nem gosto de andar em direta Amor Mas eu sou a pessoa certa E tá faltando eu Na sua vida E tá faltando você Caminha Que tal se a gente ficar E se você beijar a minha boca Eu nem gosto de andar em direta Amor Eu nem gosto de andar em direta E vai por mim A gente se completa A tampinha A panela Ai, 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 ai Eu nem gosto de andar em direta Amor Se você beijar a minha boca Que a minha mão não seca Ai, ai, ai Eu nem gosto de andar em direta E vai por mim A gente se completa A tampinha A panela Eu nem gosto de andar em direta Por favor Mas eu sou a pessoa certa Perfeito Chico Siqueira Perfeito Chico Siqueira Olha, desculpa a ousadia No que eu vou falar Mas eu não aguento ver Mulher bonita sem par Eu não tô me achando Você me procurou Meu homem é vagabundo Foi quem te conquistou E dá do que eu vou falar E quando escuta Meu amor Eu pula a cerca Se ficar comigo é assim Tu pega quinta e só larga a segunda-feira Estão levando leio É assim mesmo a mão do rocker E quem é a equipe destruindo os paredões É assim mesmo a mão do rocker Sai em tortu E quem é o que provou Que voar do meu caminho Quando escuta meu amor Cê E ele tem o que Proó Motador io Tá Oh, meu coração vai dando leiro Oh, é assim mesmo a mão do vaqueiro Oh, meu coração Assim, aí do safadinho Olha o piseiro do vaqueiro Jefferson Vieira, diferente Olha o piseiro, abelhinho Olha o piseiro doza Júnior, tua mídia, bebê potência Meu parceiro é lanrado, os blocos vão estourar Na cidade de Rio Grande do Amparo, na Bahia Eu tava na balada com meu parceiro Dudu Passou uma novia e ela buscou pra mim O Dudu me perguntou e aí tu tem coragem Eu olhei pra ele e respondi assim Eu tava na balada com meu parceiro Dudu Passou uma novinha e ela buscou pra mim O Dudu me perguntou e aí tu tem coragem Eu olhei pra ele e respondi assim Olha a mamãe que é mamãe Eu mamei fã nos peitos Imagino uma novinha, fã sozinha desse jeito Mamãe que é mamãe Eu mamei fã nos peitos Imagino uma novinha, fã sozinha desse jeito Bicho que peitão, bicho que pernão Bicho que putão, bicho que mulherão Bicho que peitão, bicho que putão Bicho que pernão Eu tava na balada com meu parceiro Dudu Passou uma novinha e ela buscou pra mim O Dudu me perguntou e aí tu tem coragem Eu olhei pra ele e respondi assim Eu tava na balada com meu parceiro Dudu Passou uma novinha e ela buscou pra mim O Dudu me perguntou e aí tu tem coragem Eu olhei pra ele e respondi assim Olha a mamãe que é mamãe Eu mamei fã nos peitos Imagino uma novinha, fã sozinha desse jeito Mamãe que é mamãe Eu mamei fã nos peitos Imagino uma novinha, fã sozinha desse jeito Bicho que peitão, bicho que pernão Bicho que putão, bicho que mulherão Bicho que peitão, bicho que putão Bicho que pernão Ai meu Deus que mulherão é Júnior, toque de amor Eric divulgações O mural de Caruaru Olha que eu sei que vou sentar lá por aí que não Me jura que é de pedra o seu coração E mais amado cada vez me procurar Eu era só a sua agitação E o meu corpo era a sua dimensão O nosso combinado Alô, bravo Olha a casa de falta da cama amarrotada A sua parte da casa E aí? O cheiro de amor O cheiro de amor Olha caiu na barrigada Tava errada Tava desesperada Tá louca pra me enganar Então pé vem louca E pé cantei comigo É um parceiro essa estafadora Avisa que eu cheguei pro piseiro Pinto Fernandes, meu cantor Vem, vem, vem Olha que eu sei que você fala por aí que não Me jura que é de pedra o seu coração Mas na madrugada vem me procurar Eu era só um lance e uma distração O meu corpo era sua diversão O nosso combinado era não ligar Mas tá sentindo falta da cama amarrotada Das roupas pela casa Do cheiro do amor no ar Do cheiro do amor no ar Caiu na madrugada E viu que tava errada Tá desesperada Tá louca pra me encontrar Então deve vem me procurar Olha que tá sentindo falta da cama amarrotada Das roupas pela casa Do cheiro de amor no ar Cheiro de amor no ar Valeu, Salvador Valeu, Vitor Fernandes, meu cantor Que briseu é esse, menino Diferente não Vem, vamos Júnior da mídia É potência Júnior da mídia É potência Acontece que você entrou na minha vida Um presente de Deus que veio para mim E se tiver mais outras além dessa vida Eu quero que em todas você esteja aqui Eu sei que vou te amar em todas essas vidas E sempre que precisar eu vou estar aqui Seja em um dia ruim ou numa noite fria Eu quero você pra sempre pertinho de mim Vem me amar 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 Estou maluco pra te ver Tô com saudade de você E pra cantar comigo vou chamar meu parceiro Vitor Fernandes Chega pra cá Vem me amar 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 Estou maluco pra te ver Tô com saudade de você Sem você Sem você não quero mais ficar Vem me amar Obrigado meu parceiro Vitor Fernandes Júnior Tô com saudade de você Olha o swing aí Tá serena do celular destravado Mas o vacilo foi pesado Só escutei o grito da minha mulher Minha casa caiu Minha casa caiu Eu vacilei com o celular Eu vacilei com o celular Eu vacilei com o celular E a minha mulher Desculpa Eita forração DJ Eric Destruindo os barulhões Infelizmente hoje foi O dia de dar errado Cheguei com a namoradinha Cheguei embriagado Cheguei em casa cedo Fui tomar um banho O celular tava um porcente Então deixei carregando Mas o vacilo foi pesado Eu deixei a gota serena No celular destravado Mas o vacilo foi pesado Só escutei o grito da minha mulher Minha casa caiu Eu vacilei com o celular E a minha mulher Desculpa Minha casa caiu Minha casa caiu Minha casa caiu Eu vacilei com o celular E a minha mulher Desculpa Minha casa caiu Minha casa caiu Eu vacilei com o celular E a minha mulher Desculpa Minha casa caiu Minha casa caiu Agora, menino, vai! Essa é a minha sovaquinha, já dei nome de R17 e tudo bem mesmo, vai! É um sucesso, atardo! Eita, cabra, boca, eu tava com saudade, hein! Isso é barões da pisadinha, seu menino! Fim de semana chegou, vai dar tom Já preparei os cavalos, reguei o som Tudo organizado, no parque de vaquejada Só vou parar no poço pra tomar uma gelada Foi rolando na pista, só vi o poeirão A vaqueirinha dançando na frente do paredão Ela chegou e olhou, eu cheguei pra te dizer Já fiz valeu, foi na faixa, agora vou fazer você Baqueiro atualizado, comigo é só no chama E foi na faixa e mulher na minha cama Baqueiro atualizado, comigo é só no chama Derrubando o goi na faixa, mulher na minha cama Baqueiro atualizado, comigo é só no chama E foi na faixa e mulher na minha cama Baqueiro atualizado, comigo é só no chama E foi na faixa e mulher na minha cama Júnior Atamidia, é potência Chama na porta, vaqueiro! Fim de semana chegou o raidado Já preparei os cavalos, egoei o sol Tudo organizado, parquei de vaquejada Só vou parar no posto pra tomar uma gelada Foi rolando na pista, só vi o poeirão A vaqueirinha dançando na frente do paredão Ela chegou e olhou, eu cheguei pra te dizer Já fiz valeu, foi na faixa, agora vou fazer você Vaqueira atualizado, comigo é só no chama E foi na faixa e mulher na minha cama Vaqueira atualizado, comigo é só no chama Derrubando o boi na faixa e mulher na minha cama Vaqueira atualizado, comigo é só no chama E foi na faixa e mulher na minha cama Vaqueira atualizado, comigo é só no chama Me põe na farsa e mulher na minha cama Erick Divulgações, o Moral de Garuaru Será que é isso que estou vendo? Isso não tá acontecendo Eu deveria ter previsto Isso não tá acontecendo comigo Eu prometi nunca mais me apegar Me jurei e não me entregar Mas quando esse rostinho eu avistei Automaticamente me apaixonei Se você Prometo que eu vou te amar Do jeito que ninguém nunca te amou Dentro do meu peito só existe amor Se você se entregar Prometo que eu vou te amar Do jeito que ninguém nunca te amou E dentro do meu peito só existe amor Mandar de download gravando tudo Cesar vaqueiro, lixando das aqueixadas Erick Divulgações, o Moral de Garuaru E será que é isso que estou vendo? Isso não tá acontecendo Eu deveria ter previsto Eu deveria ter previsto Eu deveria ter previsto E se não tá acontecendo comigo Eu prometi nunca mais me apegar Jurei e não me entregar Mas quando esse rostinho eu avistei Se você E se você se entregar Prometo que eu vou te amar Do jeito que ninguém nunca te amou E dentro do meu peito só existe amor Se você Prometo que eu vou te amar Do jeito que ninguém nunca te amou E dentro do meu peito só existe amor É pra tocar no paredão Olha o peixeiro do vagueiro Olha o peixeiro do vagueiro Júnior, a tua mídia Teve com texas Júnior, a tua mídia Teve com texas Olha o sorriso Olha o sorriso, papai Aqui tem sentimento O sorriso do amor É quem nunca soube amar E o meu coração cansou E decidiu te abandonar E resolveu viver a vida De leve sem muitas aventuras Agora você quer voltar Acho difícil Comecei a mudar Nem com batom de ouro Nem com batom de ouro Eu beijo sua boca Volto pra você Nem que seja a última pessoa do mundo Eu não vou te querer Você sabe por quê Nem com batom de ouro Nem com batom de ouro Eu beijo sua boca Volto pra você Nem que seja a última pessoa do mundo Não vou te querer Você sabe por quê Você sabe por quê Agora você Agora você quer voltar Agora você quer voltar Acho difícil Comecei a mudar Nem com batom de ouro Eu beijo sua boca Volto pra você Nem que seja a última pessoa do mundo Eu não vou te querer Nem com batom de ouro Nem com batom de ouro Eu beijo sua boca Volto pra você Nem que seja a última pessoa do mundo Não vou te querer Você sabe por quê Oh, trem Manda um abraço aos compostores, mano Saiba o marco, jovem, 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 jovem Vaqueira Chora com a gente, vaqueira O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejar O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejar O fazendeiro tá de parabéns Tem lua cheia, tem chapéu, tem jibão Tem cavalo de morão praqueijando uma boiada Tem dois açúdes, saximba e um barreiro Rupendo um imbuzeirão de tanta passarada Tem dois açúdes, saximba e um barreiro Rupendo um imbuzeirão de tanta passarada O fazendeiro tá de parabéns, porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada Tem lua cheia, tem chapéu, tem jipão, tem cavalo de morão, traquejando uma boiada Tem dois dias sul, três, xiximba e um barreiro, um pé num embuseirão de canta passarada Tem dois dias sul, três, xiximba e um barreiro, um pé num embuseirão de canta passarada O fazendeiro tá de parabéns, porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro dá de parabéns, porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro dá de parabéns, porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada Tem lua cheia, tem chapéu, tem jibão, tem cavalo de morão, traquejando uma boiada Tem dois açutos, tá ximba e um barreiro, um pé no imbuzeiro onde canta a passarada Tem dois açutos, tá ximba e um barreiro, um pé no imbuzeiro onde canta a passarada O fazendeiro dá de parabéns, porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro dá de parabéns, porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro dá de parabéns, porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro dá de parabéns, porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro dá de parabéns, porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro dá de parabéns, porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada